Vou começar Olá cachudas, tudo bem com vocês gente? Eu vim trazer pra vocês hoje um vídeo de revitalização Mostrar pra vocês como eu revitalizo meu cabelo E revitalização não é nada mais, nada menos Que a gente, tipo, reviver o cabelo, sabe? Sabe quando a gente passa um monte de dias com o cabelo preso? Tipo assim, eu adoro usar o meu assim E eu acho que vocês usam muito também, né? Isso aqui é vida, minha gente E a gente precisa usar ele solto, né? Chega um dia e uma ocasião em que você quer usar ele solto Mas você não quer lavar ele, sabe? Você não quer tomar banho, na verdade E aí você vai revitalizar o cabelo, revitalizar os cachos Pra ele ficar como se fosse a primeira vez, entende? Quando a gente lava o cabelo Bonitinho E ele fica até muito mais bonito do que na primeira vez Quando a gente lava o cabelo Porque ele fica com um peso maior Ele fica com um frizz e o volume fica bem... Pá! E eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha revitalização Então é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo ver Eu vou soltar aqui o meu cabelo Gente, eu tô no meu terceiro day after E... A pessoa fica meio sem dignidade de usar o cabelo solto Não é sempre que eu faço revitalização Não vou mentir pra vocês Tirar os anéis, senão vai enganchar tudo aqui Não é sempre que eu faço revitalização Dessa forma que eu tô fazendo Só quando é o casinho assim É muito especial mesmo, sabe? É uma coisa assim meio chique Que não dá pra usar ele preso, sabe? Eu não tenho frescura não, viu? Eu uso ele preso Eu uso ele solto E tudo faz Então, gente Quando eu solto o cabelo Eu começo a fazer Esse movimento nele Que é pra ele ir soltando Vocês viram que ele já soltou muito, né? Então eu faço esse movimento Pra ele ir se desprendendo dos outros cachos Normalmente Por que eu não faço revitalização? Desculpem, eu não disse Porque normalmente Quando eu faço esse movimento nele Ele já fica perfeito Sabe? É só eu esperar um pouquinho Meter um jato E ele fica bom Não é esse caso Aqui ele tem uns cachos Que tá desmanchando já Tem uns cachos que não tá decente não Pra gente sair por aí Então a gente vai revitalizar esse aqui E aí eu vou soltar ele todinho Perder a minha voz fanha Eu tô doente Tô gripada Parece não Porque eu tô na última fase já Tô ficando boa Quando a gente solta Normalmente aqui, né? Fica meio estranho Fica um negócio meio Oco aqui, né? Então o que a gente vai fazer A gente vai Separando assim Com a mão Ai, gostou no meu cílio A gente vai soltando aqui Trazendo pra frente O negócio que tá colado Com o de trás Entende? Aquele solte Acho que dá pra vocês verem aí O problema Desse meu cabelo Nesse momento Que é essa parte Que dá raiz A minha raiz não é Cacheada Cacheada, tá? Ela é Sei lá Meio esquisita E ela tende a ficar lisa Mesmo quando a gente prende Porque a gente puxa Isso aqui Então A gente vai resolver isso Com Água, amiga E Pra fazer essa revitalização Eu vou usar também O meu Amor Que é o estilizador de cachos E tem um vídeo aqui De finalização com ele Se vocês quiserem Ver Sei lá Ele é perfeito, gente Ele é ótimo E eu vou deixar aqui Recomendado pra vocês Tá bom? Então continuando Eu vou pegar uma aguinha E vou passar Aqui Dessa forma Precisa de muito, tá? Só um pouco na raiz mesmo E a gente vai Dar aquela amassada Legal Passar aqui embaixo também Que é que desmancha Muito, né? A revitalização Não é nada de bicho De sete cabeças A gente faz Rapidinho E eu preciso mais Aqui na frente Então A gente fica Assim Que ela Aquela amassada Legal E vou aplicar O estilizador Eu vi no espelho Agora Na verdade Tatá me disse aqui Que aqui atrás Ele tá Meio feio Acho que vai dar Pra vocês verem Que tá meio Desmanchado aqui E a gente passa Atrás também O processo de revitalização Dos cabelos cacheados É praticamente o mesmo A gente passa Aquele Velho creme Com aquela Velha água Pro cabelo Revisir Agora Se você quiser Você pode esperar Ele ficar naturalmente Mas Eu acho Meio difícil Isso acontecer Com você Porque você vai Né Tá prestes a sair Então você vai Você vai fazer isso Antes de sair Então você vai precisar De um secador Óbvio Ou de um ventilador Muito potente Né Pra secar A sua jubinha Então vamos embora Gente Eu uso ele Muita gente Me pergunta Muita gente mesmo E Eu uso ele no morno Tá Eu não uso ele Nem no quente Nem no frio mesmo No frio mesmo Só pra fazer aquela Baguncinha Mas eu costumo secar Assim No morno Tá Então Vamos lá Bora minha irmã Foi tudo Puxou E saiu Agora vamos O meu ainda tá um pouquinho úmido Mas eu acho que tá bom Tá um pouquinho úmido Aqui embaixo Um pouquinho de nada Mas já ficou outra coisa Né E o que eu faço agora A gente vai pegar O jato Friozinho Do secador E vai passar no cabelo Porque antes Ele tava grudado Mas ele não tava um grudado bonito Agora ele tá um grudado bonito E a gente vai desgrudar ele Pra ele ficar Mais bonito ainda Pra fazer aquele volume Não Então vamos lá E a gente vai sacudir muito agora Porque aqueles teimosinhos Que não soltaram Vai soltar agora E é isso gente É só isso Que eu faço mesmo Como vocês podem ver Tem uns cachinhos Que tão bem Grudadinhos Se você quiser Você solta Se for no seu cabelo Você solta Se quiser mais volume Mas assim Pra mim tá ótimo Eu não vou desmanchar Esses aqui não Que eu acho eles muito fofinhos E eu acho que de volume É que tá bom Se você gostou do vídeo Não esquece De clicar em gostei Tem gente esquecendo De clicar no gostei Gente Não esquece Isso aqui Ajuda muito a gente Quando você clica Em gostei Tá Ah Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tá Aqui tem uma barrinha vermelha Pra você se inscrever E tá sempre recebendo Os novos vídeos Que Vão chegando As minhas redes sociais Estarão aqui Pra vocês me seguirem Lá no meu Instagram E a nossa página No Facebook Também Que é facebook.com Barra caixa de Curte lá gente É isso Até o próximo vídeo Cachudas Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Que tenham servido Pra contribuir Na revitalização De vocês Comentem aqui embaixo Se gostaram Como vocês Revitalizam o cabelo De vocês E se esse método Aqui funcionou Como é que vocês fazem Eu quero saber também Tá Então até o próximo vídeo Aquele beijo Tchau tchau Que calor